Música Boa tarde, tá começando mais um Comida da Maria E agora vamos para a frase do dia É melhor não ter nada do que nada ter tudo E é assim que a gente começa esse programa queixudo E a comida de hoje é nada mais nada menos Que a madrinha disso tudo aqui do Que Que É Isso Na TV Angela Bé Eu sou a Comida Eu sou a Comida É a convidada mulher Foi a única que percebeu Se apresente para o nosso público Como convidada Como convidada Não como convidada das comidas Eu queria me apresentar primeiro para o cenário Eu conheço esse cenário Bom dia, desperta para a vida Quinta-feira e ao vivo a partir de agora Nossa manhã Tá preparada? Eu acho Certeza? Eu comi muito hoje Então tá preparada? É porque se não comer não é pior? Não sei Pode não descer bem, né? Ou então pode descer de vez, né? A receita de hoje é uma coisa bem conhecida de vocês aí de casa O nome da receita Tô enrolando que eu não sei Ele disse que tá enrolando porque ele não sabe Mas chutaram É caldo da caridade O nome da receita é caldo da caridade Isso mesmo Vai levar verduras, pimentão, tomate, coentro, cheiro verde, né? Não sei É curioso, ela é de Goiás, gente, não é? Sou goiana De Porangatu, sabe do que mais? De o quê? Porangatu Ficou famosa, é sério, Porangatu Não viu falar que ganhou aquela dança lá do Faustão? Sim, foi É então, da minha cidade Porangatu Mas nem eu vi, só me falaram Aí tu tava dançando nos Porangatu também? Não, mas tem uma história bonita na minha cidade Mas eu também não vou saber contar não, tá? Vamos As histórias de lá são bonitas, viu? Eu tô observando sua higiene, viu? Farinha Vamos dar contínua aí Essas coisas a gente não escuta não, profissão Sal E por que esse sal com essa cruz aí, hein? É porque eu peguei de Dona Irene E o que que tem a ver? Porque quando a pessoa tá tossindo de noite É sério? Não ria não Você tá tossindo de noite Aí pega Bota Pega um pireque A bichinha não tá nem aqui pra se defender É verdade Pega um pireque aí, bota sal e faz uma cruz que para tossir Um pireque, tá certo Sal Funciona? Funciona Vou perguntar pra ela Por exemplo, uma hora dessa ela deve tá morta tossindo lá Não é não Só tinha esse sal Eu tirei o sal, né? Só tem esse pireque Só tinha esse Isso aqui é o que, hein? Orégano, senhor Ora, se eu sei o que é orégano Vamos, bota aqui, homem A única coisa chique dessa receita Olha, orégano Ovo Trouxe os dois pra mostrar que ninguém aqui tem preconceito E água, né? Água tem em todo canto Pega a caçarola E adiciona água Aí, você pega uma peneira bem limpinha Tô vendo Bem limpinha a peneira, você pega Ih, uma peneira que parece Com o que? Hum? Coloca aí na frente Parece um gatinho essa peneira, olha Não, não, gente, ó Aproxime, aproxime Agora olha como o gatinho vai ficar bonito Corta tomate Tira cimento pra não dar câncer É sério? É, é Tira a semente pra não dar Tem que ter muito cuidado pra não dar câncer Não, não quero, não Pra não instruir, mulher Não Você não acabou de dizer que ia dar câncer? É, não A vitamina tá no nascimento Toda fruta é assim Papai não dizia isso quando a gente era criança Como? Vai nascer, pezinhos de tomate O que é que tem? Não sei Coma, sementinha Seu jarrinho tá feio, viu? O que é que tem? Vão me demitir Ninguém viu Bota os coentinhos Bota os coentinhos Você lavou as mãos? Nunca na vida Ele jura que eu vou comer isso Você quer que eu lave a mão, é? Claro Corta o pimentão O melhor do pimentão é a semente, sabia? Pois como a semente? Aí você corta aqui e bota aqui, entendeu? O pimentão Pronto Agora você leva ao fogo Deixa ela até ferver E os ovos? O ovo bota depois É só um? É, primeiro entra, entendeu? O principal, depois o ovo Depois que tá fervendo Aí você quebra o ovo dentro Dentro, entendeu? Aí pronto Enquanto tá fervendo assim Olha como tá borbulhando Aí você vai mexendo Quer pra, sabe? Cebozeira ser maior Mexe que é uma beleza Vindo, tá ficando cheiroso, viu? Não sentindo nada Deixe de mentir Tá cheiroso Olha aqui, vem cá Tá Olha aí como cheira Não é bonito, olha? Aí, ó Você vai vendo se tá bom de sal Não vou Deixe de você cozer O que é? Vai colocar de volta a colher dentro Terminou Você pega aquela peneira limpíssima E vai peneirar a farinha No prato Ó Vai ficar quebradinha Tá vendo, ó Que coisa jeitosa Aí você pega E adiciona o caldo da caridade Da farinha Faz uma espécie de pirão Já tá? Já, tá pra você ver não Fê, viu, Carol? Beleza Aí você bota, ó Agora que eu fui entender Por que é da caridade Por quê? Vai virar, sabe o quê? Da solidariedade Que você vai tomar comigo É Como a produção é responsável E não trouxe colher Sabe o que a gente vai fazer? Virar o prato? Não, não é caldo Caldo toma Então vamos fumar, velho Nos copos Tintim 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 Um, dois, três e já Um, dois, três e já Mostra, Edito Ângela tomando Você não tá tomando não Tá não Desce Vai Tem gosto de quê? De caldo Fala, não me diga Tintim Tintim Não, você tá enrolando Bora Um, duas, meia aí Vai, vai Não goste só Não goste só Agora é de verdade É Tem limão Bora Bora Não tá tão ruim não Quem beber por último é mulher do padre Não, deixa pra ir escuro Não tá tão ruim não Tá não? Tá não Peraí então Quero que é um minuto Quero que é um minuto Quero que é um minuto Vai Termina aqui mais um comida da Maria Não, mas é sério Não tá tão ruim não Mas tu não Vamos, vamos os dois Os dois Tá ruim não Tá não? Então beba Beba Não, não tá? O mexe também não tá delicioso, né? Não é pra tá delicioso É caldo Tome com ovo Você não diz que gosta de ovo Não dá aqui o ovo dentro Olha o ovo dentro Tome com 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 ovo dentro Obrigado.